A CIDADE NO BRASIL 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 Aruanda, eee, Aruanda, eee, Aruanda, Aruanda, eee, Eamanda Viz de dentro do peito essa chama que aperte Eu sou um correnteiro, não pode parar Eu sou mandingueiro de lá da Bahia Acheca a poeira pra me abandar Aruanda, eee, Aruanda, eee, Aruanda, Aruanda, eee Aruanda, aruanda, eee, Aruanda, eee, Aruanda, eee, O que é? Agora, aruanda, 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 eee, aruanda, aruanda Ok? É só para vocês, se decoram os tempos, acerca de todas as pessoas Vai aos depósitos, que vão lá do lado do lado dele Aruanda, e agora são as depósito, que vão lá lá 不as... Então, isso é a transformação de um jogo, um jogo, um jogo e dois. Se é possível, olhe sempre um jogo, 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 um jogo. Ótimo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok? E aí 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 iotra xa Great start Snortenha Compétitonha 1 Amidijos 3 5 3 4 12 7 Danaz Danaz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E 2, E 3, E 4, E 2. E 2, E 2. Bem, lá vez. E 1, E 2, E 3, E 4, E 2. E 2, E 2, E 2. E 3. morrer, é a tradição do meu povo, e sem ela não posso viver. Música A bengala chamou pra jogar capoeira, a bengala chamou pra jogar capoeira. Em 1900, esse fato aconteceu, em 23 de novembro, o mestre de Emba nasceu. A bengala chamou pra jogar, a bengala chamou pra jogar capoeira. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri